Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Green Hell aqui no canal Abel Joga E é trazendo pra vocês como prometido os desafios Hoje nós vamos aí fazer o desafio da jangada Na verdade hoje e outros dias né, pois eu vou estar dividindo os desafios em vários EPs de 20 minutos galera Já vai deixando aquele like, meta de likes aí, 300, tá ok, vamos ver Mete esse like e daqui a uns dias a gente vai ter o likeômetro aqui no canal Vai ser uma coisa bem legal, eu acho que vai incentivar vocês a participarem mais das séries que vocês gostam Mas eu vou explicar isso na semana que vem Lembrando a todos que essa semana eu estou na BGS Então eu quero que vocês me sigam no Instagram gente, segue aí Instagram.com.br o Abel Joga, tudo junto Vocês vão me encontrar lá postando diversas coisas sobre a feira Vai estar bem legal, eu acho, eu quero manter essa comunicação com vocês Não quero perder ela, ok galera? Bom, então é isso, vamos aqui começar Lembrando que esse modo é super difícil Não tem como salvar Então o negócio do desafio é jogar e tocar o terror Até acabar ele E galera, temos 4 dias para montar uma mega jangada Que a gente vai ver mais adiante ali, que eu vou mostrar para vocês E vamos lá ver se a gente consegue E é tenso gente, eu já morri algumas vezes tentando gravar o vídeo aqui para vocês Fiquei bem irritado, até perdi já umas cerca de 2 horas de gravação Mas paciência, vamos lá, quando é para ser difícil é São pequenos detalhes que fazem toda a diferença nesse modo Qual é que vai ser a estratégia, Abel? A nossa estratégia vai ser não dormir Como assim não dormir? Nós vamos construir uma cabaninha, botar uma fogueira embaixo E fazer sopa de índio, sopa de carne Tudo que dê muita energia Para a gente poder usar da noite também Para fazer as construções É complexo gente É complexo, mas a gente vai conseguir Vamos lá então Exatamente, tem que agora ir para o norte Nós temos que ir para o 5017 Vamos pegar todos os galhos Tem que ir pegando tudo o que tu vai achando aqui Acho que eu já peguei né, eu não lembro se eu enchi Já, já enchi Eu vou conversando aqui, eu acabo esquecendo galera Vamos lá então Meta de 300 likes para vocês aí que curtem o Green Hell Eu acho que vocês conseguem mais que isso A série já teve muito mais bombástica E vamos vendo Aqui galera Vamos seguindo por aqui Eu dei uma volta muito louca Num outro vídeo que a gente estava gravando para vocês aqui Muito sem sentido Aqui embaixo a gente vai ter uma Vai ter já o nosso Tem que cuidar Galera, coisas que matam certo Cobra Cobra mata certo se ratear aqui Por que Abel? Porque o tempo é curto A gente tem que correr atrás da molineira E quando tu corre atrás dela Tu perde tempo para craftar E isso acaba te atrasando muito E aí tu fica nervoso E tu começa a correr atrás das coisas Correr atrás das coisas E quando vê Já a Elra Deixar as capivaras correndo Na hora que a gente vai vai ter bastante comida Molineira é bom achar no caminho Só que eu não fiz nem do Aqui a gente acha algumas coisas interessantes já Opa, pedra Porque tu vai transformar esse pedrão numa pedrinha né Ia ser interessante Beleza Aqui já vai ter uma lata Vamos ter aqui um chocolate Vamos ter suco de laranja Vamos ter um salgadinho Que eu já vou levar Porque aqui a gente aproveita tudo Já vou levar os carvões também Os carvões para botar na fogueira É extremamente útil E gente, eu não sei Mas eu acho que está mais aumentando a dificuldade Desse modo com certeza Porque eu joguei ele em live E não foi nada difícil As últimas vezes está bem mais complicado Quando vê um índice dá no meio Não tem pedra nenhuma aqui Vamos passar aqui por baixo Deixa eu pegar um peixe Que provavelmente vai estar aqui A gente já então Já coleta aqui a carne dele E nossa jangada está lá Está vendo aquela coisa branca lá dentro É aquela lá E vamos tocar o terror aqui Em busca Dos nossos itens Então a estratégia que eu estou usando É fazer uma casinha A partir do momento que eu fiz a casinha Eu coloco a fogueira embaixo E aí sim a gente começa a trabalhar Começa a trabalhar na nossa jangada Porque não adianta gente Se tu não fizer a casinha Tu não consegue botar a fogueira embaixo E sem colocar a fogueira embaixo Aí já era Aí vai cair chuva Tu não vai conseguir cozinhar Não vai conseguir se alimentar Tu vai ter que dormir Tu vai perder muito mais tempo Que se tivesse a casinha Tem que cuidar que aqui tem piranha Ah, isso aqui é interessante gente Mas olha aqui Olha o que tem ali Pensa se esse bicho não matou já Pensa se essa aqui não foi a danada Que já me matou algumas vezes Agora eu tenho que lembrar Que aqui eu tenho um negócio antiveneno Interessante que a gente já tem Opa Vou lembrar disso aqui Vou para pedras Pedras precisam muito Isso aqui que eu estava esperando Vamos coletar Vamos coletar Vamos coletar isso aqui também Vamos fazer já então Aqui o nosso primeiro machado Fazer uma faquinha No style Beleza Aqui, aqui E Socorro Eu vou jogar um pouco mais na calma Porque as outras partidas Eu joguei muito na pressa De fazer as coisas rápidas E acabei não concluindo Aí o que a gente tinha que concluir Nenhum dos objetivos realmente Porque Gente, tu não tem noção Do quanto eu fico nervoso Jogando essas coisas Quando tem uma pressão Quando não tem nada Só de boa Tranquilo Mas quando tem uma pressão Abelão Vai à loucura Então por isso que eu tenho que jogar Desse jeito Calmo Tranquilo Até por isso eu evito jogar o PVP Eu não sei se eu vou conseguir Postar vídeo Todos os dias O nosso Green Hell Gente Mas acompanha as outras séries Que estão muito legais também Tenho certeza que vocês vão gostar Vamos derrubar aqui Para fazer uma lança decente Aquela lança de peixe ali Dá menos dano Eu testei Beleza Então vamos confeccionar Já aqui Mete isso aqui Mete agora aquela cordinha básica E já é hora Show Agora a gente joga isso aqui no chão Bota isso aqui E a gente faz aqui A nossa cabaninha Bem perto aqui Da nossa Deixa eu fazer aqui Vamos ver se eu consigo fazer Mais prato possível dela Acho que não Por causa do Ixi Vai começar a chover já Show de bola Tá Tá ótimo aqui Tá ótimo Ele vai ficar bem no meio do caminho mesmo Opa 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 Pera aí gente Vamos lá pegar carne já Show A gente vai precisar de bastante carne Logo vai anoitecer Então é complicado jogar esse desafio Porque ele anoitece rápido E a gente tem que fazer as coisas meio no gás aqui Essa lança aqui Qual é que é a lança aqui Lança de pedra Deixa eu tirar isso aqui Para eu acabar não me confundindo Então vamos já descer uma lenha aqui A gente precisa pegar alguns troncos Eu não achei molineira Isso é ruim O bom é achar molineira antes de chegar aqui Principalmente antes de anoitecer E eu não achei nenhuma Mas vamos Vamos descer a lenha aqui Esse primeiro machado vai quebrar fácil Porque ele A gente não sabe nada de De madeira né Mas a gente vai Detonar os bagulhos aqui Acabou a estamina Deixa eu pegar aqui Ó Como eu falei Ia quebrar fácil Dá um confeccionário Eu tô fazendo um por um Porque vai aumentando o nível deles E quanto melhor a gente fizer Mais tranquilo Então eu não faço deixar dois prontos Tipo Não deixo dois prontos não Vou pegar aqui Vamos pegar o que mais Vamos descer isso aqui Eu quebro todas as árvores aqui E depois eu vou catando a lenha no chão Fica mais rápido Fica mais organizado parece Vamos pegar aqui umas cordas Que a gente vai precisar também Pra construir Oito ou nove Tem que fechar dez Beleza A gente já pode descer aqui E pegar alguns troncos Aqui tem um Aqui tem outro E deve ter algum aqui pra baixo Quando a gente Glacerou essas árvores Três troncos A gente consegue dois Pra usar na árvore E já coloca Eu preciso de coco gente Lembrei Preciso de coco Eu preciso dessa água Pra fazer as sopas Não posso perdiçar essa chuva Coloco um aqui Um aqui Já emendo o outro aqui Show de bola Deixa eu ver se eu peguei algum coco No caminho Não peguei né Não peguei Isso aqui aqui em cima tem coco Então lembrando Vai ser dividido em EPs De vinte minutos Cerca de vinte minutos Eu vou estar postando Durante a semana Pra vocês Ah Essa semana É pra estar saindo Uma atualização Com novos animais Como eu não vou estar aqui Eu vou estar na BGS Eu não vou ter como gravar Pra vocês em primeira mão Infelizmente gente Eu queria gravar muito Em primeira mão Pra vocês Essa atualização Dos animais Até porque né Vocês já vão estar olhando Em outros canais Que a galera vai ficar Na curiosidade E Deixa eu botar Só isso aqui Ah Botar os osso aqui também Porque a gente vai precisar Depois Fazer sopa de osso Bastante Vamos puxar lá Vamos pegar agora Os galhos Que estão lá Acho que eu vi Umas frutinhas Aqui também Extremamente úteis Opa Recolher aqui também Isso aqui Tudo que a gente achar A gente tem que recolher Porque Faz falta Agora a gente já pode Também começar a recolher Aqui os troncos Aqui embaixo Deixa eu derrubar Essas arvorezinhas Ó Sanguessuga Que bom Deixa eu primeiro Derrubar essa arvore aqui A gente já olha Essa sanguessuga Onde é que ela tá Sai sanguessuga Sai da minha vida Sempre no último lugar É incrível Gente Só uma não Tem duas Parece que é sempre No último lugar Gente Ah Deixa eu pegar Esse tabaco Já Vai que né Pegar esse galho Vamos recolher Esses aqui também Que são extremamente Importantes Cuidar que eu acho Que aqui tem um bicho Peçonhendo Se eu não me engano Outro galho aqui Vamos deixar aqui Bem na clareira No meio dessas duas árvores Eu gosto de deixar aqui Que a gente Vê fácil Tem mais gente Tem mais por aí Eu vou derrubando tudo Já Depois eu só recolher no chão Vou quebrar nosso machado Não quebrou ainda né Mas tá Tá na capa Um Dois Aqui gente Já tem quatro Ó Já deixo aqui E tem mais um Aqui pra baixo Deixa eu pegar Esse aqui Que eu vou precisar Não pode ficar assim Ó Já tá anoitecendo galera Achei que era um índia ali Caraca Que suz que eu tomei Jurei que era um índia aqui Aqui gente Dois Deve ter mais um pra baixo Ou não Pedra Pedra Bom Fechamos cinco aqui já Três Quatro Cinco Vamos levar lá pra baixo Eu tinha que achar uma molheneira Porque qualquer machucado Que a gente fizer aqui É bem ruim Se tomar o dano dela Ficar tomando É quase que morte Certo Show Show Falta mais três Então Tem que pegar mais Vamos já quebrar isso aqui Que a gente vai quebrar O nosso machado mesmo É isso aí mesmo Xinga ele Então tem mais ou menos As coisas já aqui Pré calculadas né Sai daí bichinho Sai daí Ah não Posso esquecer de quebrar A folha seca Porque eu sempre esqueço A folha seca Quando fica de noite A gente não enxerga nada E aí sim Fica ruim demais Deixa eu ver se eu vejo Aqui uma folha seca Sai daqui pedra Sai daqui pedra Deixa eu coletar isso aqui Eu vou ter que usar o gama Pra vocês Porém eu não vou enxergar Nada aqui no jogo Isso que é o mais complicado Gente Não enxergar nada No game É muito ruim jogar Sem enxergar as coisas Vocês não tem noção Galinho Não Já encheu Já encheu de galho aqui Vamos derrubar Mais uma lenha aqui E não achei A tal da folha seca ainda Beleza Desce mais esse daqui Vamos lá Recupera essa energia aí Louco Recupera essa energia aí Cara Come aqui uma surtinha Come isso aqui Que é bom demais E vamos que vamos Mais uma Show de bola Aqui agora Caiu no chão Dá pra deitar mais uma Eu não achei folha seca ainda Gente Por favor Uma folhinha seca Deixa eu coletar isso aqui Que se não Antes que fique escuro Achou Já tô cheio praticamente Não tô não Deixa eu recolher esse daqui Pera aí Coletar Esses desafios são tensos demais Vamos pegar aqui agora Esse galhão aqui Esse galhão aqui Tem mais um aqui Não, não tinha Onde é que tinha mais Gente, tinha mais por aqui Chuva 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 Boa Boa Esses aqui não Gente Esses aqui não adianta Aqui Aqui daqui é um lugar bem fácil De enxergar as coisas Aqui temos Aqui dá Desse que vai fazer folha seca Show Show Isso aqui eu tiro também Coletar Já serve pra nós Coco Boa Vamos beber Já vamos aqui Pra fazer nossa sopinha De osso Que vai ser o que a gente Mais vai precisar Então Essa é a estratégia Não dormir Estratégia até com o Rodrigão Que joga O cara já tá no dia Trezentos Acho do jogo Ele até me deu essa dica Joga lá Fica fazendo só a sopa Que tu não dorme e tal Então tá Então vamos ver Para de pegar essas coisas Que eu não quero Pelo amor de Deus Beleza Várias frutinhas Depois a gente vai limpando O mapa melhor E vamos ver O meu recorde na live Foi de Foi de três dias Eu acho Show Pegamos aqui cinco Sem molineira Arará Vou ter que pegar Algumas palhas também Para fechar A gente bota um aqui E agora A gente vai deixar Aqui do lado Que a gente vai pegar depois Eu acho que cordas É menos de dez Acho que a gente consegue Pegar aqui Show Agora tem que pegar Aqui realmente Os As nossas palhas Derruba Tá começando a acontecer Galera Lembrando Para vocês vai ter o gama Mas eu não vou estar vendo nada Não estou usando Nenhuma ferramenta Para aumentar o brilho Aqui do meu monitor Nem coisa desse tipo Até porque eu gosto De sofrer mesmo Eu gosto de sobrevivência real Aí eu pergunto Ah Abel Mas tu às vezes Fica sofrendo por nada Galera Eu tento deixar O mais próximo do real Eu até estou pensando Em fazer uns vídeos De trazendo Montando algumas ferramentas É Primitivas É Na vida real Acho que vai ser legal A gente para trazer para o canal Para dar um diferencial Aí sim a gente vai ser Totalmente survival Porque eu curto Muita acampagem Eu curto muito Mato Essas coisas Então Posso ir para um Acampamento louco E gravar uns vídeos Insano para vocês Me diz aí O que vocês acham Essa ideia Comenta aí Quem está olhando Comenta aí Nos comentários Me diz Comenta nos comentários É ótimo Abel Já está tudo escuro Se vem o índio Que é o complicado Gente Já não estou vendo nada Na verdade Já não estou vendo nada Aqui Só estou me guiando Mesmo pelo branco Ali da Da barraca É o que eu consigo ver Caraca gente São quatro Moita quase A estamina vai Vamos pegar Esse aqui Acho que agora vai Mais um desse aqui Construa uma jangada Abel Mas nem começou a jangada Gente Vale a pena Vale a pena Porque é o que dá para fazer Tem como contar com a sorte Né Mas É complicado Contar com a sorte Se não acontecer nada Nesse meio tempo Se não chover Você consegue cozinhar as coisas Mas Eu acho que é quase impossível Duvido Galinho 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 Não Não Abel Não Vai ver que falta galinha Agora Vai aí Pega aí Faz galinho de galho Aqui Não Não está faltando Não Pera aí Show de bola Galera Agora a gente faz aqui Confecciona o negócio Fazer fogo Fechar ao menos Um pouquinho de fogo A nossa primeira noite Já quase está se indo Olha A nossa primeira tarde A noite está começando Caraca Gente É muito tenso Esse modo E beleza Aí Já temos um pouco de fogo Dá para colocar Isso aqui Já aqui Isso aqui Não tem água Nesse aqui Ah Não acredito Dá para encher D'água aqui Não Ele não pega Gente Deixa eu jogar Esse coco Aqui no chão Então Vamos assar As nossas Carnes De De Bichinho Mesmo Vamos assar Essa aqui Vamos assar Essa aqui Que é mais rápida E vamos comer Isso aqui Vamos comer Isso aqui Isso aqui Aumenta já Nossa vida E a gente tem que Aumentar nossa energia Também Até a sopa De comer Comer Beleza Graxa Sempre boa Tira isso aqui Tira isso aqui Isso aqui Já faz aqui Uma faca Para fazer mais Um machado Assim que aquele Quebrar E já faz Mais um Vamos aproveitar O tempo Aqui Opa Isso aqui Não quero Isso aqui Eu vou guardar Porque provavelmente Vai ser mordido Alguma coisa assim É na verdade Eu não achei Molineira Isso pode ser Um problema Bem sério Para nós Daqui a pouco Esse vinho Índio aqui A gente está Bem ralado Vou deixar Essa madeira Aqui Para Coletar Precisa fazer Lenho Na verdade Não A gente vai achar Vários Esse Vou meter Esse aqui Deixa esse aqui Que a gente vai pegar Daqui a pouquinho Beleza Pega as carnes Aqui A gente já vai Comer essa carne Agora que delícia Separar ela bem Porque se a gente Deixa ali Acaba Vamos já Olha lá Gente Olha quem vem lá Caraca Que medo Chego a me arrepiar Quando ver esses índios No escuro Que tchachaché Egonada Se ele Se ele me acertar Eu já vou ter que Atrar de molineira Já estou ralado Então o negócio É não deixar ele acertar Gente Não deixar ele acertar Deixa correr Deixa dar voltinha Deixa fazer o que ele quiser Eu não sei o que ele vai fazer Nossa Eu já me arrepiai Aqui gente Ó Me acertou Não Acho que eu tomei um Na água Gente Ou ele me deu uma pedrada Não vi direito Vem Vem Agora vai ter sopa Ao menos Morre maldito Acho que eu tomei Uma escureção da água Galera Fiquei com os pés Na água ali Tem piranha Nesses rios Ai gente Não creio nisso Não creio nisso Mesmo Vamos já comer Essa carne aqui Então Vamos ter que ir atrás De molineira Já perdemos muito tempo Por causa disso Agora a gente vai fazer o que Sopa de carne humana Isso aqui é essencial Porque gente Vai upar muita Estamina Vai upar muita Estamina Isso E por isso Que é o essencial Vamos beber Isso aqui Ó Tá quase Encheu Nossa estamina Lá Agora vamos Arrastar Isso aqui Pra cá Fazer mais Uma carne A gente vai ter que ir atrás De molineira E eu não to enxergando Nada Show de bola Espero que seja Só um lugar Não seja Dois Deixa eu ver O que rolou Aqui A perninha Provavelmente Só numa Pelo menos isso E se deixar Assim Isso ali Enflama E já era A gente A gente Perde tudo Igual Beleza Já joga Isso aqui Joga aqui Pra baixo Faz mais Uma sopinha Aqui de carne Humana Pega essa carne Come também Ó Já encheu Nossa estamina Lá Aí É Show de bola Enchendo a estamina Põe o osso aqui O osso A gente também pode fazer Uma sopa Muito boa Deixa eu puxar Isso aqui Pra cá Opa Caiu ali Por queira Véia Vamos meter Mais uma Carne humana Lá E vamos deixar Ali Agora a gente tem que ir atrás De molineira Antes que algo mais sério Aconteça conosco Vamos ver Agora pelo menos A lua tá melhor Consigo enxergar Um pouco Isso aqui é contra o veneno A gente tá legal Já A gente tem dois Mas eu vou pegar igual Isso eu acho A molineira Aqui pra cima Eu acho Que pra cá tem Galera Eu já tinha que tá Eu já tinha que tá lá Pegando os gravetos Tá Já Trazemos legal Trazemos demais Gente Ninguém não sei Essas piranhas São muito idiotas É que a piranha Vai vindo rasinho Ali Ai meu Bom Galera Vamos continuar esse vídeo No próximo EP Porque a gente já passou Do nosso Nosso tempo aqui Beleza Então Fica Vamos ver o que vai acontecer Fica curioso aí Que nós vai tentar Achar essa molineira No próximo vídeo Então é isso Valeu Falou Olha ali Achei E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri